Biscoito Depois que você foi embora A solidão entrou com a qual Não me deixe em paz Eu já tentei fugir Tentei sair, não consegui Eu já não tenho paz Que até o meu sorriso é tão sem graça E não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Na minha vida? Vida vazia Quem sabe e canta? Sala de sul Dia nublado Vento gelado Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento